Estamos prontos? Boa tarde a todos Eu gostaria de começar essa coletiva de imprensa com Gênesis 2.3 Abençoarei aqueles que te abençoaram e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoaram Deus disse a Abrão em Gênesis Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo da história de Israel, da história cristã e nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita a outra nação não mantém neutralidade na guerra mas antes de qualquer coisa a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder a altura Na lei 1079 artigo 5º 1079 do impeachment artigo 5º inciso 3º diz o seguinte cometer ato de é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade nesse caso a lei fala que ou um dos dois então qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente empetrar com o processo de impeachment mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade tanto na neutralidade pois não se manteve neutro em uma guerra como também trouxe a possibilidade de guerra para o país algumas pessoas podem perguntar mas vocês tem medo de Israel? de forma alguma não temos medo de Israel a gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil que já seria muito grave que meus colegas falarão sobre isso mas também quando Israel está lutando contra o terrorismo depois que está atacado covardemente mais de 1.300 pessoas mortas mulheres estupradas bebês assassinados pessoas sequestradas que continuam sequestradas inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nisenbal que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso tamaratim não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto mas além disso ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil infelizmente nosso país está de portas abertas para o terrorismo infelizmente digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso mas afinal de contas se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui e isso é muito grave e a gente sabe tem visto que a imprensa tem falado sobre o assunto tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais porque inclusive vizinhos árabes a Israel vizinhos que competem com Israel de certa forma se mantiveram neutros não apoiaram Lula Lula se junta a países como o Irã que tem como base o terrorismo mas infelizmente a gente fica bastante preocupado com esse impeachment preocupado com a situação do Brasil mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento então já somos 122 deputados de vários partidos inclusive partidos da base governista que vão falar aqui com vocês e a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda pra cá pra pedir pra assinar inclusive esse número 122 entrou agora então a gente vai esperar até amanhã e vamos a partir de amanhã a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz pra vocês números atualizados amanhã além desse 122 quem for entrar lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso ou seja nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento muito obrigada Aplausos Aplausos Aplausos